O Mati Santana tá chegando com as informações do Tricolor, por quê? Foi divulgada a fórmula da divisão de acesso, da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Já tem data pra começar e pra terminar. Boa tarde, Mati. Boa tarde, TT. Boa tarde, meus amigos, a todos que nos acompanham. É isso aí. Já temos divulgados aí, anunciados os participantes, a fórmula da competição e as datas da divisão de acesso. A gente tem uma telinha aí pra completar enquanto eu falo. Os participantes, vou começar falando das equipes que participam, né? Paranaclube, Patriotas, Paranavaí, Iguaçu, Foz do Iguaçu, Laranja Mecânica, Rio Branco, Apucarana, Grêmio Maringá e Nacional. Vão participar brigando por duas vagas. A competição, a fórmula se manteve a mesma. Um turno único, são nove jogos, são dez equipes participando, né? Nove jogos. As quatro melhores se classificam, serão semifinais, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. E daí, as duas equipes que se classificarem a final vão subir pra primeira divisão do Campeonato Paranense. Lembrando que ano passado o Paraná não conseguiu ir pra fase de mata-mata, né? Pra fase de semifinal e, consequentemente, ficou fora, né? Da primeira divisão do Campeonato Estadual. A expectativa da torcida do Paraná e de todos que cercam ali o clube é de que isso não aconteça nesse ano. Trazendo algumas informações agora do Paranaclube, o Paraná, enfim, na entrevista coletiva do técnico Tcheco, na apresentação do Tcheco, já deixaram bem claro que já tinha uma lista bem grande de atletas que o clube gostaria de trazer. Tinham mais de trinta nomes mapeados, pelo menos essa foi a informação que eu tenho do clube ali. Mais de trinta nomes mapeados e só que essas negociações só iriam começar a acontecer a partir do fim da primeira fase do Campeonato Estadual. E isso já aconteceu, né? Então, ontem, falei com algumas pessoas do clube e me disseram que já tem alguns pré-contratos aí encaminhados. A gente trouxe alguns nomes, enfim, um dos nomes que surgiram nesses últimos dias foi o nome do goleiro Arthur do Azuris. O goleiro do Azuris tem nove jogos como titular, sete gols sofridos, quatro jogos sem sofrer gols. O goleiro Arthur, então, seria um interesse do Paranaclube, mas a questão ali que está pesando é o salário, que é um pouco fora da realidade do Paranaclube e também o fato do Arthur ter uma proposta já de uma equipe de Série B de Campeonato Nacional. Então, aí entra uma dificuldade que o Paraná está enfrentando. Muitos jogadores não estão querendo vir por conta do calendário enxuto. Afinal, se eles escolherem vir para o Paranaclube, vão jogar ali e ficar envolvidos durante dois meses. A competição vai de 4 de maio até 28 de julho. Então, essa é uma parte que está dificultando bastante. A comissão técnica, o Tcheco, enfim, toda a sua comissão, eles estão usando muito do poder, do peso do Tcheco e também da mística e do Paranaclube, de ser uma camisa pesada do nosso futebol paranaense aqui para tentar convencer os atletas. Mas o que eu escutei de algumas pessoas do clube é que realmente está difícil de trazer destaques. Então, acho que essa é a realidade atual do momento. Para a torcida também entender, o Paranaclube está tentando, está usando da força do Tcheco, do nome do Tcheco, do peso da camisa do Paranaclube. O Tcheco e a comissão estão ligando pessoalmente para os atletas para tentar convencê-los ao vir ao Paraná. Mas não está fácil, gente. A questão salarial, enfim, jogadores de destaque têm essa questão salarial e também, principalmente, a parte do calendário. Então, o Paranaclube já começou a se mexer, já tem alguns pré-contratos. Ao longo dessa semana, a gente vai trazer, acho que teremos novidades aí no Paranaclube. Talvez teremos já alguns anúncios, mas vamos tentar trazer aí para vocês também mais nomes. Esse nome do Arthur, acho que seria excelente para o Paraná, mas é um nome que foge um pouco da realidade. É, é muito difícil você conseguir contratar hoje jogadores que são destaques nos times do Paranense, da Série A. Por conta de salário e, naturalmente, por propostas. Se não for uma proposta da Série B, por exemplo, como o Matt disse que o Arthur tem, se for da Série C e da Série D, já é melhor. Se você for pegar em termos de calendário mesmo. Se receber uma proposta da Série D, já é mais vantajoso para o atleta do que vir para jogar dois meses. E o Paranaclube poderia até fazer uma parceria com os outros times que disputam aqui o Campeonato Paranense, porque a divisão de acesso é um campeonato tiro curto, poucos dias, né? Por exemplo, pegar jogadores aí do Cianorte, do Cascavel, do Maringá, me empresta o cara, ele disputa a divisão de acesso, depois eu devolvo e vai disputar a Série C, Série D. Mas o grande problema é a vontade do atleta. É que também começa junto, né? Sim. A Série D do brasileiro vai começar junto com a divisão de acesso. É, assim como a Série B, a Série C. Isso, estou falando assim, no nível mais baixo nacional, né? Só que essa dificuldade daí também não é só do Paranaclube, é de todos os clubes que vão disputar a divisão de acesso. Sim, não, com toda certeza, mas o Paraná está mirando atletas com destaque no Campeonato Estadual. Exatamente. Os outros clubes talvez estejam mirando destaques de outras segundas divisões, por exemplo. O Paraná quer fazer um time para subir de uma vez. Porque ano passado, infelizmente, foi vergonhoso. Foi. O Paraná não chegou nem na semifinal. Não, é, o Paraná não chegou na semifinal. Não se classificou nem para o Campeonato. O Paraná acabou perdendo o último jogo, deixando empatar na verdade, né? No último jogo e acabou perdendo a vaga. Então, cara, o Paraná precisa urgente subir. Urgente. Precisa mesmo. Precisava urgente ano passado, precisa mais ainda. E, assim, eu acho louvável o que o Paraná está tentando fazer, de buscar caras que tenham tiro de destaque na temporada, porque caras que chegam com uma outra bagagem, um peso maior para a disputa de divisão de acesso, para tentar subir sem dúvida, né? Para ser, de fato, o melhor time e conseguir essa vaga que precisa vir esse ano. Ano passado já era obrigação. Eu ia falar, esse ano passado já era obrigação, esse ano é obrigação dobrada. O que eu escutei do próprio Tcheco, ele quer um time proativo. Sim. Diz que na Vila Capanema o Paraná tem uma estrutura que proporciona isso, né? Que um time que possa ser ofensivo. E ele quer principalmente um time físico, um time alto. Esse é o desejo do Tcheco. E alguns nomes que a gente já trouxe aqui, né? Ângelo, lateral esquerdo, ex-coxa, que está no Campinense. Gabriel Bonet, né? Que estava no Galo Maringá, está no Galo Maringá. Ano passado foi campeão na Série B. Ano passado foi campeão, capitão do Andraus. Então, o Bonet já é uma questão um pouco mais fácil, entre aspas, porque o Galo Maringá não tem mais agenda, não vai jogar a Série D. E o Bonet ficaria livre agora pra poder disputar outro campeonato. E ele foi reserva no Galo Maringá. E o que eu sei é que o Bonet pediu pra vir pro Paraná. Então. Até porque o Bonet gosta de Curitiba, né? Ano passado jogou no Andraus, está bem habituado aqui. Então, acho justo. Acho que o Bonet nasceu em Curitiba. E pra carreira dele seria fantástico. Se ele fosse, por exemplo, o 10 do acesso do Paraná. E daí dois nomes. Dá outro peso pra ele na carreira. E daí dois outros nomes que a gente já tem. Um deles, acho que anima bastante, que é o do Pelezinho. Esse muito. Me estranharia muito, inclusive, se o Pelezinho não ficasse no Cascavel. Ou então fosse pra outro time de Série D ou C do Brasileirão. Que é um jogador que está se distraindo. Pra jogar no Paraná. Foi na partida contra o Coxa. Verdade. E outro nome é o Breno. O Breno, a gente acompanhou ele logo aqui. Baita volante do São José Ense. Cara, assim, São José Ense e Galo Maringá, ele foi o melhor em campo. E nesse último jogo contra o Atlético, ele estava super bem. Saiu lesionado. Mas acabou saindo lesionado. O Breno também, acho que seria um nome que é livre do torcedor. Além do Arthur, né? Que você citou. Além do Arthur. São nomes bons. Se o Paraná conseguir todos, vai me surpreender bastante. São jogadores que eu vejo com possibilidade de mercados melhores. Com todo respeito ao Paraná. Mas hoje o Paraná joga uma segunda divisão de campeonato estadual. Sim. Com a obrigatoriedade de subir pra ter um calendário ano que vem. Senão, vai de novo pra segunda de ano paranaense. E esse calendário na Série B fica cada vez mais longe. Copa do Brasil cada vez mais longe. Copa do Brasil cada vez mais longe. O Paraná só consegue voltar pra uma competição nacional em 2026, né? 2026. Se o Paraná subir esse ano, ano que vem vai ter só o Céu A. Conseguir a vaga e daí em 2026 conseguir entrar na Copa do Brasil. Cara, tá muito longe. E aqui no Bate Pronto Paraná, é claro, a torcida tricolor vai ter as informações do Tricolás com o Mate Santana. Quer palpitar? Quer transformar seu palpite em diversão? Vai na kto.com. Coloca o cupom RICJP que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bônus limitados a 100 reais. O site é pra maiores de 18 anos. E é claro, palpite com responsabilidade. Chegando o Admir Lobo com mais informação do Tubarão, do Londrina, aqui no nosso Bate Pronto Paraná. Fala, Lobo. Muito bem, TT Moto. O Londrina abriu hoje a sua semana de preparação para a partida contra o Atlético. Sábado, às 4 da tarde, no Estádio do Café. Aliás, o Londrina até tentou mudar a partida para domingo. O Londrina contava que o jogo fosse domingo, porque domingo com certeza teremos um público superior a 10 mil torcedores. Mas, a federação homologou ontem para sábado, às 4 horas. Londrina até tentou um contato com a federação para mudar, mas, defendendo os interesses do streaming que transmite o campeonato paranaense, o jogo realmente foi homologado e será sábado, às 4 da tarde. Peu está em processo de recuperação, uma pancada no tornozelo. O departamento médico do Londrina está acelerando para que o Tubarão possa ter o atleta na partida primeira da fase quartas de final do campeonato paranaense. O que é certo é que o Londrina não terá Riquelme e não terá também o Luiz Felipe. Dois jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo na partida do último domingo, quando o Londrina venceu e bem, garantindo a sua classificação à próxima fase, bateu com autonomia e o Maringá por 3 a 1 no estádio do Café. Tetê Mota. Valeu, Ademir Lobo, que amanhã volta no nosso Bate Pronto Paraná, trazendo, claro, mais informações do Tubarão. Rogério Scarioni, chega, trazendo mais do Curitiba no nosso Bate Pronto Paraná. Vamos lá, Tetê. O Curitiba, como a gente já vinha falando, terá pela primeira vez na temporada a semana cheia de trabalhos. Pela primeira vez o técnico Guto Ferreira terá ali um período para que possa ter cinco sessões de treinamentos visando um confronto e será contra o Cianorte. O Guto Ferreira quer também aproveitar esse tempo que o Curitiba tem para poder contar com os jogadores que estão no departamento médico. Isso vem sendo um grande problema desse time do Curitiba. Por exemplo, para a viagem contra o Águia de Marabá, o Curitiba não pôde contar com sete jogadores. Já no jogo contra o Cascavel, no último domingo, esse número aumentou. Foi para nove. Isso porque o Giovanni Meurer, volante do Curitiba, acabou tendo uma lesão muscular durante o confronto contra o Águia. E também o Maurício Antônio acabou sendo vetado pelo departamento de fisiologia do clube. Segundo o próprio Curitiba, existia uma possibilidade grande do Maurício Antônio acabar se machucando se entrasse em campo. Foram feitas algumas avaliações com os jogadores e foi constatado essa alta probabilidade de lesão no jogador. Então o Curitiba acabou ficando com nove jogadores de fora da última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. E agora corre contra o tempo para contar com esses atletas novamente. Eu conversei com algumas pessoas do clube. O próprio Guto Ferreira falou, ó, o único jogador que eu tenho certeza que eu não vou contar para a primeira partida contra o Internacional é o Thalisson. O Thalisson que acabou passando por uma cirurgia no ombro. Ele teve uma luxação no ombro direito em um lance ainda contra o time do Operário. E aí acabou precisando desse procedimento cirúrgico. E ele fica de fora por cerca de 30 dias. Dificilmente o Thalisson disputa o Campeonato Paranaense ainda. Se ele voltar, é só numa eventual final. Então o Curitiba já está projetando ali, até o fim da competição, não contar com o Thalisson. Mas tem jogadores importantes de fora e conta com a possibilidade de retorno de algum deles. A tendência é que o Curitiba conte, por exemplo, com o Leandro Damião. O Damião que está ainda num processo de adaptação física. Ele não está em condições, digamos, 100% para realizar a sua estreia. Mas como a gente já trouxe ontem, o clube pretende acelerar o processo, fazer treinos intensificados para que possa já contar com o Damião para o jogo de domingo. Além disso, o Figueiredo também pode voltar. E aí esse é peça-chave no setor ofensivo do Curitiba. Quem também é muito importante, mas não tem seu retorno garantido. E a tendência de que ainda não retorne para esse final de semana é o Vini Paulista. E a gente sabe, o Vini está fazendo muita falta nesse meio campo do coxa. Valeu, Rogério Scarioni, que amanhã volta trazendo mais informações do Vidal. Eduardo Machado, trazendo para a gente as últimas do Maringá. Vamos lá então, TT. O Maringá que tem um treinamento hoje às 7 da noite no estádio regional Willi Davis. Não vai ser aberto à torcida, mas vai ser aberto à imprensa. Vai ter janela e entrevistas também. E amanhã o time não treina mais e se concentra logo após o treinamento para o confronto da Copa do Brasil diante do América. Lembrando que mais de 6 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Outra informação aí do Grêmio de Esportes Maringá. Ainda nesta semana deve anunciar quem será o gestor do departamento de futebol. O Grêmio de Esportes Maringá aqui vai representar a cidade de Canção junto ao Nacional no campeonato paranaense da divisão de acesso. Se para fechar, TT, não é aqui em Maringá, mas interessa por causa da divisão de acesso, o Foz do Iguaçu Futebol Clube anunciou que um grupo gestor vai assumir o departamento de futebol lá do Foz. Então não vai virar nem SAF e nem o clube foi vendido. O Arif Osman, que é o presidente do Foz, permanece na função de presidente. E esse grupo gestor que vai assumir o departamento de futebol do Foz do Iguaçu, é comandado, é encabeçado pelo Edmilson, pentacampeão do mundo, zagueiro inclusive com passagem por vários clubes do futebol brasileiro, futebol do exterior também. Então o Edmilson, ex-jogador, ex-zagueiro, pentacampeão mundial pela seleção brasileira, está encabeçando aí um grupo gestor que vai comandar o futebol do Foz do Iguaçu na divisão de acesso do Paranaense, TT. Valeu! Boa notícia essa notícia do Foz, hein? Mais um jogador famoso, né? Mais um jogador que tem muita história no futebol brasileiro, esse pentacampeão do mundo. Mas tudo isso, esses times aí podem investir o que quiserem. Uma vaga é do grande Iguaçu de 9ª vitória. Podem gravar. Todo ano isso, né? Todo ano. Todo ano eu vou falar isso, até subir. Uma hora eu vou acertar, viu? Até o relógio está duas vezes certo no dia, viu, Eduardo Machado? Daí é fácil falar que o Edu é ruim de palpite, que o Ademir Lobo é ruim de palpite. É fácil, né? Eu sou muito bom de palpite. Eu estou 100% esse ano, não acertei nenhum ainda. É, ele é muito bom de palpite, Edu. Você vai errar com o Iguaçu. Regularidade. Não vou, o Iguaçu vai subir esse ano. Eduardo Machado, na nossa confraternização ano passado, teve lá uma homenagem de faixas. A faixa do Senechal, só para você ter uma ideia, era palpite furado. Nossa senhora, quem será que leva esse ano? Essa imprensa marrom, Eduardo Machado, você entendeu? Essa é a intriga. Eu estou achando que o Lobo leva esse ano. O Lobo está se destacando nesse sentido. Imprensa tendenciosa. É, essa imprensa do eixo aí é complicado. 20 anos o Delicane chegando com as últimas do Furacão no nosso Bate Pronto Paraná. Atlético se representa hoje lá no CT do Caju para enfrentar o Londrina lá no sábado. Ontem trouxemos a informação, inclusive, em primeira mão, que o jogo seria no sábado às 4 horas da tarde. Confirmado, então, sábado 4 da tarde, estádio do Café Atlético e Londrina. Londrina e Atlético, na verdade, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Furacão que não tem suspenso. O Fernandinho retorna de suspensão, não deve viajar, é bem verdade, mas retorna de suspensão está à disposição do Osório, que também vai ter o Canóbio e o Eric. Esses estavam pendurados. E agora os cartões zeram para as quartas de final. Então, o Atlético está zerado, claro, como todos os outros times. E vai ter bastante gente para jogar. O Leo Godoy é um jogador que deve, sim, ser mantido no time do Atlético, que está recuperado de lesão. Estreou no último final de semana. Vamos ver se Lucas Esquivel estará disponível. Ele que ainda se recupera de uma pubalgia e não está 100%. Mesmo o caso do Alex Santana, tem uma lesão no joelho e ainda não está 100% para jogar.